Mas eu gostei dos quem vai ganhar, quem deveria, o melhor filme, quem vai ganhar é Oppenheimer, mas deveria ser? Não, eu tenho pelo menos quatro filmes que eu coloco na frente do Oppenheimer. Por exemplo? Pela Ordem, Zona de Interesse, que pra mim é o filme mais perturbador desse Oscar, eu adoro filmes que me perturbam, e também o filme mais ressonante, mais fácil pensar, não só no filme, mas sobre os temas que o filme trata, que é a questão da banalidade do mal, dessa nossa capacidade que a gente tem de desligar os preceitos morais e se tornar indiferente à dor dos outros, essa empatia seletiva, digamos assim, também dá pra tratar desse filme. Isso, Zona de Interesse. Zona de Interesse, Assassinos da Lua das Flores, que eu gostei muito, gosto muito do final do Assassinos da Lua das Flores, que tem uma autocrítica do Scorsese e da sociedade branca americana também, né? Eu vou dizer uma coisa, ainda bem que ninguém tá ouvindo, mas eu tenho uma preguiça de ver, são três horas e... Mas o Oppenheimer é três horas também, né? Eu digo assim, os Scorsese tem três horas e meia praticamente, mas realmente pra mim passou, voou, assim, voou como um Dodge, que a gente diz, né? Assassinos, daí em terceiro, em terceiro e quarto eu meio empatado, assim, Pobras Criaturas e Vidas Passadas. Esses quatro filmes eu acho melhores, gostei mais do que gostei de Oppenheimer. É meio anatomia de uma queda, não te bateu tanto. Bateu tanto, mas não gostei, achei legal, mas eu gostei mais dos outros.